Agora o Rodolfo Landin terá uma ameaça de vez contra a sua candidatura na presidência do Flamengo. É isso mesmo, o Landin que se candidatou em 2018, venceu com o apoio do mesmo Bandeira de Melo, se não me falha a memória, e aí assumiu em 2019 e em 2022 conseguiu a reeleição e ele quer ficar por mais tempo no Flamengo, no ceniz e no estatuto do clube é permitido. Pois bem, vamos a notícia aqui que é o que interessa de fato, o Bandeira de Melo assumiu, admitiu a candidatura à presidência do Flamengo. O que isso quer dizer? Que isso é uma ameaça eminente à campanha do Rodolfo Landin, à sua reeleição mais uma vez no comando do Flamengo, à sua continuidade. Ou seja, o Bandeira de Melo, para quem não sabe, pegou o Flamengo lá em 2013, ele se candidatou em 2012, conseguiu vencer, em 2013 ele não prometeu nada da torcida, além de reestruturação, em 2016 conseguiu a reeleição, lembrando que em 2013, ainda vale lembrar, ele conquistou a Copa do Brasil e em 2014 um carioca. Em 2016 ele conseguiu a reeleição e aí em 2016 conseguiu uma boa campanha no Brasil, em 2017 vice da Sul-Americana e da Copa do Brasil, além de conquistar um carioca. Em 2018 ficou no quase além tudo também e em 2019 ele saiu para aí sim entrar o Rodolfo Landin, que pegou o Flamengo todo estruturado, com toda essa grana que tem hoje, graças a esse homem aqui. E eu como flamenguista sei bem o que eu falo aqui rapaziada. Então esse cara, se ele se candidatar realmente, ele será uma ameaça ao Landin e ele vai vencer a eleição, porque ele terá o apoio da maioria dos sócios.